Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu venho a essa tribuna para falar dos 100 dias sem governo. 100 dias que se completam hoje, deputado Felipe Carreiras, em que o Brasil carece de governo. Os primeiros 100 dias de um governo deveriam ser 100 dias de lua de mel, deputado Marcelo. Mas a população já está frustrada. Bolsonaro é o presidente com a pior avaliação para os 100 primeiros dias de governo entre todos os presidentes eleitos desde a redemocratização. A pior avaliação da história da nossa recente democracia. Esse aqui é o gráfico que mostra a queda na sua avaliação. O gráfico dos 100 primeiros dias. Isto aqui é a avaliação que a população, que o povo brasileiro faz do governo Bolsonaro. Um presidente em franca decadência. Numa queda sem fim. Mas isso aqui não é gratuito. Não é por acaso. O presidente fez o possível e o impossível para frustrar os brasileiros. O mito derreteu em 100 dias. 100 dias foram suficientes para que a população percebesse que o presidente não sabe o que faz e nem sequer em que direção seguir. Falta clareza, falta responsabilidade, falta equilíbrio, falta bom senso, falta altivez, autorrespeito pela imagem do Brasil e mesmo a preocupação com o patriotismo tão vilipendiado nas viagens internacionais vexaminosas. A subserviência aos Estados Unidos da América. As reverências a Pinochet no Chile, causando mal-estar até mesmo com o presidente chileno. As trapalhadas em Israel, conseguindo desagradar os dois lados do conflito árabe-israelense. 100 dias de conflito com o Congresso, 100 dias de provocações aos parlamentares. 28 anos passou nessa casa e não conseguiu entender o que é articulação política. negociação de bom nível, trata o debate político como troca-troca e compra de votos em troca de cargos e emendas. Diminui a pequena atividade política. 100 dias de um ministério desnorteado. Dois ministros já caíram. Vários outros não apresentam metas, planejamento. Hoje esteve aqui na casa o ministro do meio ambiente, deputado Camilo Capiberib, por requerimento de vossa excelência e de minha autoria. Nós vimos um ministro que veio criticar as organizações não-governamentais por não terem planejamento e não trouxe um plano, uma meta, um foco, um resultado que esperasse. 100 dias de um ministério perdido. 100 dias com ministros investigados. 100 dias com denúncias não respondidas sobre laranjas. em gabinetes de familiares, em indicações de candidaturas de seu partido. 100 dias de incapacidade de governar. Bolsonaro diz que não nasceu para ser presidente. Tem toda a razão. Diz que nasceu para ser militar. Há controvérsias. A sua saída das Forças Armadas mostram isso. Saiu da pior forma. Não honra as melhores tradições dos militares. Reclama que cuidar do país é um abacaxi, deputado Daniel Almeida, quando esse é o cargo de maior honra que um brasileiro poderia ocupar. Diz que não sabe o que fez para merecer isso, tendo sido candidato e levando agora a população a tamanho arrependimento. Tenta mentir sobre o passado. desvirtuar nossa história e quer atacar o nosso futuro. O que resta no presente aos brasileiros? A população está sem emprego, sem acesso à educação de qualidade, sem acesso a médicos, hospitais e remédios, deputado Atilarida. Sem saída, o país está refém. Ele faz o contrário do que um presidente da República deveria fazer. Um presidente deve procurar construir. O seu foco é destruir. Ele mesmo disse isso, que era preciso destruir muitas coisas para depois falar em construir. ele divide, em vez de unir. Ele estimula a violência, em vez da paz. Provoca, em vez de acalmar. Desarticula, em vez de articular. Mas nós, congressistas, e nós, membros da oposição também, em especial, temos que ser, somos e seremos maiores do que isso. O cidadão não pode jogar a toalha. Peço mais um minuto para concluir, senhora presidente. Não podemos nos deixar envenenar pela forma como o governo desqualifica com agressividade os que pensam diferente. Não podemos concordar que o país seja tomado pelo ódio, que a polarização política leve a se querer destruir quem pensa diferente. Nós semearemos o respeito, a capacidade de diálogo, apostaremos na democracia. Não vamos desqualificar os dados, os dados científicos, o IBGE, os pesquisadores, a CAPES, o CNPq. Chega de tanto ódio. Chega de apologia à mentira. É hora de restabelecer a verdade no nosso país. E a oposição tem compromisso com isso. Estamos comprometidos com a justiça social, com o combate às desigualdades, com o diálogo verdadeiro, com o fortalecimento da democracia e com a recuperação da esperança no nosso país. O nosso país merece mais e é isso que a oposição vai oferecer a cada cidadã e a cada cidadão brasileiro, apesar desse desgoverno. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado.